Este vídeo é um oferecimento de Pneu Store, descontos exclusivos de até 25% somente neste final de semana. Salve, salve galera! Beleza? Eu sou Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui no Cartódromo de Registro, final de semana muito da hora, muito treino de drift. E hoje a gente vai fazer o desafio da baliza. Isso mesmo, rapaziada, é desafio da baliza, só que hoje a gente vai fazer de duplas. Recentemente eu gravei um vídeo com o Igor do BR Club e no finalzinho os ceveteiros se meteram no meio da nossa brincadeira lá. E a galera curtiu demais, o público foi um delírio, foi muito da hora. Então eu resolvi replicar esse desafio, mano, só que agora de forma organizada e de forma mais competitiva. Isso mesmo, no vídeo de hoje a gente vai formar duas duplas e a gente vai brigar uma com a outra para ver quem faz a estacionada mais perfeita. O meu carro já está posicionado ali, a pista vai ser essa daqui e eu só estou esperando agora os ceveteiros que estão lá arrumando os carros deles. Acho que deu um probleminha lá no cevete, né? Mas é isso aí, a gente está esperando aí. Esperar ele chegar aí com os carros arrumados. Ceveteiro, vão demorar um pouquinho ainda, que eles têm que arrumar os carros deles. Mas eu vou mostrar para vocês o resultado desse final de semana no meu 350G, porque esse final de semana, galera, eu aloprei, rapaziada. Nossa Senhora. Começando aqui pela minha colisão com o Viper, mano, a gente deu uma batidinha, vacilo meu. Esse barro aqui que vocês estão vendo, mano, é porque eu fui parar lá no meio do morro, galera. Sujou o carro todo. Se liga, mano, é barro para tudo quanto é lado. O carro dentro, mano, está uma sujeira, uma nojeira. Se liga a quantidade de capim que entrou no meu carro. Está tudo sujo no meu carro. Mas é isso mesmo, para aprender tem que errar, e a gente está treinando, e esse é o objetivo. Eu não gosto de errar, obviamente, ninguém gosta de errar de ir para fora da pista, mas acontece, o importante é que eu estou aprendendo. Já vamos catar uns cones aqui, para posicionar lá nos carros. Ó, chegaram já os cheveteiros aqui. Seguinte, ó, tem o chevette do Sartor, chevette do Lúcio, o meu 350Z, e a gente ia participar com o chevetinho do Viper, mano. Mas não deu? Câmbio, mano, fui dar uma volta ali em cheveto. Acho que foi muito pau ontem ali, acho que eu dei muito na porta do Bruno Barras. Aí quebrou o câmbio. Quebrou o câmbio, não aguentou. Então é isso, o chevette do Viper não vai andar. Mas aí eu chamei outro cheveteiro para participar com a gente, que está treinando aí na pista, está passando aqui atrás. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com nós. Já que o Viper não vai andar, ele vai ser juiz, juntamente com o André, que já foi juiz do meu campeonato virtual, e o Luan. Você nem sabe o que eu estou fazendo aqui, velho. Vai ser juiz, mano. Vamos dar o legal. Cadê o carro? Julgar os outros, é da hora. Seguinte, cada rodada, vocês vão dar a cada uma nota. Ó, e como é que vai funcionar? A gente vai fazer essa baliza de duplas. A gente vai sortear agora quem vão ser as duplas, né? Como é que é o sorteio? Cheveteiro, cheveteiro contra 350Z. Só tem um 350Z, mano. E dois cheveteiros. E o Z está indo de manobra. Ah, três chevetes, a gente vai dar nisso. Seguinte, galera, a gente vai fazer um sorteio agora para decidir quem vão ser as duplas, né? E os dois carros vão estacionar juntinho ao mesmo tempo. O que é que os juízes vão julgar? Vão julgar se é bonito, se é feio, se vai entrar direitinho, se os dois carros vão entrar junto, se eles vão entrar longe. Vão ter algumas regrinhas que eu vou explicar para vocês. Os cones estão numa distância normal de oito pés. É, oito pés, oito passos. Aqui é a manobra de ônibus, velho? Mas é porque a gente não sabe a qualidade dos pilotos lá, dos cheveteiros. O meu carro é maior, então a vaga tem que ser um pouquinho maior, beleza? Chegou o outro piloto agora, o chevetinho cinza que está ali atrás. E aí, já tem as manhas da baliza? Já treinou isso alguma vez? Já fez? Nunca. Não, então hoje vai treinar. E é o seguinte, vamos decidir agora quem que vão ser as duplas. Dois ou um americano, vai lá. Dois ou um americano. Vai, um, dois. Como é que faz isso? Mérdia, é? Um, dois, três, sete, oito. Tá, eu saí daí. Tá o time A. O outro é o time B agora, é isso? Faz zero, um, dois, seis. Tá, tô o time B. Tô o time B, agora para o I, então. Par, Ivo. Não teve jeito. Não teve jeito. Os caras estavam com um complôzinho aí, Do time Power Over. Tava fazendo de todo jeito. Os caras boicotaram o negócio ali. Foi fraude, tá? Eu vou instalar um inquérito Para verificar essa situação, entendeu? E agora eu tô com o meu parceiro aqui. É a dupla agora, né, mano? Nunca fez isso na vida? Não. Mas eu sou ruim pra caramba daí, hein? Ah, tu não é rápido. Cara, eu tô um perrado. É isso aí, galera. Agora a gente vai para o desafio. Eu e o meu parceiro aqui. A gente vai primeiro, né? Já rolou um paro aí, para ali. A gente ganhou na mão primeiro. Preparado, mano? Ah, sempre, né? Ou faz merda. Bora lá, então. Vamos lá. Vai vir a primeira passada aí. Vamos lá, com toda a certeza. Super, da gente manobra. Rapaziada aqui. Olha aí, parceiro. Parceiro, mandamos muito, mano. Olha só, perfeitamente estacionada. Aê, moleque. Olha só, rapaziada. Aqui, ó. Quebrou a dianteira. A dianteira quebrou aqui. Não, não, não. A gente não definiu isso. O meio fio é a grama. A decisão do juiz. O Luan teve que sair pra gravata. Só os dois juiz aqui. A nota de vocês era 10. O negócio é o seguinte. Considerando que a grama seria o meio fio. Grama, a grama. Vamos dar um 7, porque eu acho que vocês podem enxergar bem melhor. 7? 7. Beleza. Eu dou uma nota 8 pra ser estacionado aí, porque eu achei que ficou muito boa, bem alinhado. Bem alinhado, bem alinhado. Então é isso. 7, 8. Vocês viram que eu sou julgado mais exigente. Exigente. 7, 8, média 15. 15 pontos pra nós. É isso aí, mano. 15 pontos. Agora é o cheveteiro. Quero ver, hein? Vocês mandam bem. Vai lá. Vamos lá. Pode ir lá. Acho que eles vão mandar mal, hein? Chevette, né, mano? Não, tem como, né, cara? Eu acho que vão mandar mal. Acho que vão mandar mal. Lançar depois. Lançar depois. Infelizmente, vocês me decepcionam, pô. Acho que não deu boa, hein? Matou dois aqui, mano. Levou um cone, o Sartor. O Lúcio levou outro cone. E quase que ele levou a GoPro que tava aqui. Se a minha foi sete e deu oito, eu acho que isso aqui três ou dois, né? Acho que assim, pro Sartor eu vou dar um, entendeu? Ele veio, ele participou. Não, não, não. Tem que dar os contos. Eu tô em frente, o meu é um gado. Já sabia quando começou o desafio. Agora o mestre, ele foi atrapalhado, entendeu? Extremamente atrapalhado, prejudicado. Mas mesmo assim, eu alcançou algo satisfatório. Eu vou dar um... Não, não, não. A estacionada do Ceola aqui, do Lúcio, foi muito boa. Apesar de ter sido atrapalhado pelo Sartor, né? Ah, mas é a dupla, mano. É a dupla. Exatamente, a nota vai ser pela dupla. Então aqui, eu concordo que a nota do Viper, eu também dou um cinco aqui pra estacionar da dupla. Cinco e cinco, dez. Tamo ganhando, parceiro. É isso aí. Mano, seguinte, eles já não deram jeito. E agora a gente vai diminuir a distância. Vai ficar mais complicado dessa vez. Mas vai ser top. Galera, quebrou o carro do meu parceiro, né? Chevette é complicado. Então não deu pra fazer essa volta, a gente zerou. Tiramos zero, mano. Agora o Sartor e o Lúcio, eles precisam dar a volta deles também, né? Porque a volta anterior foi quase zero. Foi praticamente zero. Foi muito ruim. Nossa nota foi... Foi cinco, mas foi quase zero. Pera aí, eu tirei um, tá ligado? Não foi zero, eu tirei um pela participação, pela tentativa, entendeu? Tá, mas vocês tem que fazer de novo agora. E se vocês mandarem bem, vocês ganharam. Não, mas tipo, não tá tão fácil de ganhar, porque a primeira de vocês foi bem boa, ainda tem que superar aquilo, né? É, tem que somar, porque deu zero, tô com 15, vocês precisam só fazer cinco pontos. Galera, eles vão tentar mais uma vez, só que como tá sem carro, a gente vai finalizar nessas duas tentativas. A ideia era fazer três tentativas, mas a gente vai finalizar só com duas. Vai ficar difícil pra eu ganhar, porque a gente zerou nessa, então a gente tá com 15 pontos. Eles estão com 10, ou seja, eles têm que fazer muita cagada pra não conseguir ganhar da gente. Então, agora tá fácil pra eles, né, Bar? Tá fácil, né, mano? Porra. Se fizer um voltinha que nem eles fizeram antes, eles já estão disparados na frente, né? Fecha o voltinha com 20. Não, eu vou zicar eles pra quebrar, pros dois baterem, pegar fogo. Por favor, não fica na área de jurado aqui, tá? Galera, tô zicando eles aqui. Vou fazer uma macumbinha aqui, que eles vão errar, mano. Não, o Sartor vai pra ele, vai lá pro mar. E aí, mano, meu Deus do céu, eu vou ganhar essa disputa, meu Deus do céu. Você pagou pro Sartor, você pagou pro Sartor, ele tá zarando, mestre. Olha a estacionada do Sartor, mano. O Lúcio, mestre do Chevette, nem conseguiu estacionar. Levou multa, porque estacionou fora, em cima da guia, juízes. Decisão sábia de vocês. O Lúcio zerou, tirou zero. Agora, o Sartor, mano, cometeu... Se é que dá pra considerar que ele entrou na vaga, né? Pegou na guia, estacionou errado, bateu no cone. Eu acho que por isso é nenhum, tá difícil pra ele. Ah, dá um pontinho pra ele. Meio ponto. Meu ponto de vista aqui, ele entrou na vaga, tudo bem, ele estacionou certo. Como na volta de antes, eu dou um ponto pela participação. Um ponto, participação. Somando a minha primeira volta, que foi nota 15, né, certo? Eles tiraram nota 10, somando os dois. Eu zerei, eles deram dois pontinhos, somaram 12 pontos, 15 pontos. Zeto ganhou do Chevette, mano. Velho, aqui ó, aqui ó. Não, não tem outra passada. Já vencemos, galera, já vencemos. O Zetinho humilhou. Eles vão dar uma volta agora de participação. Coloca bem perto o último número agora. É aqui, ó. A marcação tava diferente, a correção é isso aqui, ó. Tá, tá beleza. Seguinte, rapaziada, os cheveteiros, mano, eles não querem perder de jeito nenhum. Então eles inventaram uma terceira volta. Já ganhei, pai, e tal, mas eles querem mais uma volta. Se eles conseguirem agora, na marca de seis passos, eu vou até dar um troféu de participação pra eles, uma medalhinha, entendeu? Vamos ver se eles vão conseguir, porque agora vai ser tenso, mano. Vai ser bem colado. É, não tem, mestre. Eu acho que você tá com câncer na tua equipe, mestre. O Sartor quase capotou, tirou duas rodas do chão. Pra estacionar em cima da calça. Aqui, ó. É, 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 é. Estacionou em cima da calçada. Olha a decisão aqui, ó. Exatamente, ó. Vocês tão vendo que o Lúcio nem colocou o carro na vaga. Mas não batiu também. Não bateu, mas não botou na vaga, zero pontos. E o Sartor botou na calçada, zero pontos. Sartor acabou com tudo, matou quem tava na calçada, mano. Zero, então. Zero, zero, zero. Maluco do céu. Nem com a terceira tentativa, os caras conseguiram ganhar de mim, mano. Eles tão loucos. O Sartor tá falando que ele ficou sem freio de mão, deu desculpa dele. Não conseguiu estacionar direito. Eu sei que o Sartor manda bem. A gente já viu que ele manda bem pra caramba, mas sem freio de mão é mais complicado. O Lúcio tava com o carro normal, só que ele foi prejudicado. Porque o Sartor fez umas barbeiragens absurdas. Então ele não conseguiu fazer uma volta boa. Agora é o seguinte. Pra galera ver que a gente manda bem mesmo, pra não ficar de sacanagem. Eu vou convidar o Lúcio pra nós dois fazer. Porque a gente meio que tá fazendo os melhorzinhos aqui. Vou chamar ele pra nós dois fazer. E isso aí, vamos ver se agora a gente dá uma acertadinha em caixa de primeira. E isso aí, vamos ver. Então é isso rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Galera, na descrição vai ter o perfil, o canal de toda essa rapaziada que participou do vídeo comigo. Então se vocês gostaram da tocada dessa molecada, mano. Vai lá, confere o perfil deles, mano. Os caras mandam muito, tem uns vídeos muito top. Hoje acabou que a gente não conseguiu acertar aquela baliza perfeita. Mas foi legal, foi divertido e muito bacana esse aprendizado aí da galera toda, mano. Foi muito legal, boas risadas. E galera, se vocês querem ver mais desafios como esse, deixa aqui no comentário algumas sugestões de desafio que a gente vai estar providenciando pra fazer em algum outro vídeo. E obviamente não se esqueçam de se inscrever pra acompanhar esses vídeos, né? Então é isso galera, eu sou Bruno Mar, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho